Olá pessoas, eu estava... não cheguei em casa ainda, tá? Eu... quando eu falei que eu errei o caminho, é que eu esqueci que eu tinha que passar na casa da minha avó quando eu estava saindo, e não direto pra casa. Então beleza, eu estava indo pra casa da minha avó, agora eu estou indo pra minha casa. E no caminho agora, como eu terminei de editar o vídeo, que eu vou postar, que eu postei, né? Que vocês vão ver primeiro que esse. E aí eu fiquei pensando, pedalando e refletindo, e eu estava pensando o que está dando errado nesses vídeos que a galera está toda hora confusa no que eu estou falando. E aí me veio na mente um vídeo do Leon, do Coisa de Nerd, em que ele fala a respeito da... a melhor interpretação possível e a pior interpretação possível, tá? Eu não vou achar o link desse vídeo, foi um vídeo bem antigo, na verdade foi no canal Cadê a Chave, que é o Danilce, mas está lá, se vocês acharem, tentem achar aí. Eu não vou ficar procurando não. Então eu vou resumir essa ideia, tá? A melhor interpretação possível é o seguinte, quando uma pessoa fala algo, você tenta tirar a melhor interpretação possível daquilo que aquela pessoa está falando. E vale ao contrário. Eu vou dar um bom exemplo disso, que está gerando muita treta aqui na internet, que é, por exemplo, a fala do Merlin, que causou a treta, por exemplo, com o Humberto, tá? Quando o Merlin chega e fala que ele não aceita a palavra da vítima como prova, assim, quando ele estava falando, isso causou a briga, Por quê? O pro Humberto, que teve a pior interpretação possível, o Merlin está defendendo os supradores. Entendeu? Dá pra tirar essa conclusão? Dá. Se você quiser ter uma interpretação ruim, dá pra você tirar. Tá ligado? Aí, volta lá naquele meu vídeo, mais uma vez eu vou me citar aqui, aonde eu falo a respeito da palavra da mulher bêbada. Vai lá. Logo no começo do vídeo, eu falo o seguinte. Bom, o Merlin tem X interpretação, eu entendo essa interpretação, porque ele defende isso, XXX. Então, o que acontece? Eu tenho a melhor interpretação possível no que o Merlin está falando. E lá eu deixo, vocês vão ver. Tá? Eu não vou ficar me citando aqui de novo, tá? É só vocês lá assistirem. É logo no comecinho. Não precisa assistir o vídeo inteiro, não. Então, essa é a diferença da melhor interpretação possível e da pior interpretação possível. E eu estou vendo que a galera aqui nos comentários estão tendo a pior interpretação possível. E é engraçado que quando eu cutuco eles com a pior interpretação possível, aí eles dizem, ah, não, eu não estou defendendo isso. Porque a partir do momento que você defende que a palavra da mulher não serve como prova, você está, na pior interpretação possível, passando pano para estuprador. É isso que você vai fazer. Na pior interpretação possível. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Hashtag pediça aí.